O milhão vai tirar, a terra vai teus aliviar O sabor e salve com a rimação Venha me valer, que o marê é oi, que o marê Da tua velha, uma linda trouxe Dando a sua história, o marê é oi Viva São José, venha me valer Que o marê é oi, que o marê Da tua velha, que o marê é oi Dando a sua história, o arê Viva São José, venha me valer Como era oi, que o marê Ba na sua história, o marê Da tua velha, que o marê Verdadeira, de valer Então eu posso pôr Vamos lá. Vamos lá. É emoção, o meu familiar vai virar, a terra vai virar, o meu familiar vai virar. É emoção, 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 o meu familiar vai virar. Tchau, tchau. 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 Amém. 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 Amém.